Tem seis semanas, então você não só enfraqueceu nossa divisão de notícias como responsável pelo fim de um programa de chamada há 47 anos Bom trabalho, por que você não vai pra Bebens pra ver se acaba com Vila César? Vai, eu já perdi muito tempo com você Temos seis semanas, será que pode não contar pra ninguém porque o clima não anda muito bom? Tá, diga a eles o que quiser, não tem tanta importância, tem Barber, liga para o Phil Griffin, diz que se eu não ouvir falar dele até as cinco horas os ingressos do Super Bowl vão para a Filha Esmagreira Deixa eu ver Emplumado, pelcudo, no poço O que? O que que tá acontecendo agora?